Keran Bussin confirmou a notícia de que vai trabalhar com Hande Archai na nova série Seng Chao Kapaman, se nada acontecer no último minuto. Ele já se encontrou com Hande e disse que ela é uma pessoa maravilhosa e uma ótima atriz. Em relação a Serenai Serekeia e Jan Iemaz, Keran pediu para não falarem mais sobre esse assunto e comentou o que aconteceu com os cachorros que o ex-casal tinha. Keran ficou com um e Serenai com outro. A história da nova série é a seguinte, Keran interpretará um rico playboy. Já Hande será uma estudante universitária que trabalha em uma loja de flores. Eles vão se conhecer e viver uma grande história de amor. Ou seja, será uma comédia romântica clássica, bem clichê. Será que agora a atriz Hande vai conseguir afastar o fantasma do cancelamento? Ou esse trabalho vai flopar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho